Teresina é a cidade de todos os piauienses. Quando aqui cheguei para morar, vinda do interior da minha querida Monsenhor Gil, fui acolhida pelo calor do seu povo. Uma cidade bonita, com muitas oportunidades, mas também com os problemas e desafios que o seu povo enfrenta com coragem. Hoje, quando a nossa capital completa 170 anos, abraço cada um dos teresinenses e agradeço o carinho e a solidariedade que recebi da cidade. Feliz aniversário, Teresina!